Olá, sou Laura Escobar, eu sou Laura Escobar, escritora de 500 dias. Vamos gravar a musiquinha do gato do tigre, que é o motanguá. O tigre, o gato, o gato, o tigre, o tigre forgadão, na floresta deitadão. O tigre, o gato, o gato, o tigre, o tigre forgadão, na floresta deitadão. O gatinho, o tristinho, todo bimbozinho, resolveu fugir, na floresta se perdeu. Encontrou o tigrão, de susto adorceu, o gato, o tigre, o tigre, o gato, o tigre forgadão, na floresta deitadão. Quando o dia amanheceu, o gatinho virou tigrão, o tigrão virou gatão. Luizardão! Luizardão! Luizardão!